Eu só conhecia praticamente três caminhos, o da escola, o da igreja e o de casa. Então, naquela época, eu nasci em 1969, então eu completei 53 anos, há poucos dias. E Jardim é uma cidade muito pequena e muito tradicional na linha religiosa, e desde criança, então fui educado para as coisas de Deus, para a religião. Meu pai foi sacristão durante longos anos na igreja de Jardim. E minha mãe tinha uma voz muito bonita, e ela cantava no coro da igreja de Jardim, na época do latim. Então, eles me contaram que a história do namoro dos dois aconteceu nesse contexto. Ele, sacristão, ela é a cantora. Os padres celebravam o verso dos Deus, ou seja, voltado para o altar. E eles disseram que um ficava voltado para o outro, porque ela estava no coro, no coro da igreja. E o verso de Jardim, porque o sacristão ficava olhando para o povo, e ela cantando no coro. Então, do namoro dos dois, nasceu um sacerdote. Então, eu creio que, às vezes eu conto essa história para lembrar que o contexto também do namoro dos dois, foi um namoro dentro de uma igreja. Então, meu pai muito religioso, minha mãe do mesmo jeito. E aí não deu outra, ela nasceu o padre. Olha que coisa linda. E desde a infância, então, por exemplo, fiz a primeira comunhão com nove anos. E entrei na cruzada eucarística, que era um movimento de crianças no passado. E participei praticamente de todas as etapas da cruzada eucarística. O nosso lema era muito interessante, era fidelidade à igreja, amor à eucaristia e devoção à Nossa Senhora. Olha, tudo que... Tudo é a síntese, né? Quando passávamos na rua um pelo outro, a gente se saudava dizendo, viva Cristo o rei. Olha, ainda existe a cruzada eucarística? Não, não. Infelizmente, é um movimento que acabou com o tempo. Que pena. Que pena. Chamada na hora do encontro. Fulano, viva o Papa. Então, nós fomos criados... Ah, era? Viva o Papa. Viva o Papa. Então, nós fomos criados nesse... Você cadê nisso? Viva o Papa. Era nesse contexto a cruzada. Que maravilha. Eu não sei se em todo canto a cruzada era assim. Da minha época, sim. E eu tenho as provas, né? Não dava bom dia nem vontade. Era viva Cristo o rei. É. E eu guardava tudo. Eu guardo tudo dessa época. Que coisa linda. Porque se alguém duvida, eu posso... Mas tem alguma roupa, alguma coisa que utilizava na hora da missa? Nós usávamos uma roupa, calça comprida branca, uma camisa azul, com botões dourados. Olha isso. E usávamos uma fita, larga, assim, de uns três dedos. E à medida que você ia avançando na cruzada, você ia aumentando símbolos. Cruz, um traço, dois traços. Então, você chegava, começava como aspirante, simpatizante, e terminava no nível maior. Era apóstolo. Então, eu cheguei a apóstolo. Foi apóstolo na cruzada, e agora na santa igreja. Exatamente. Rapaz, que coisa. Fui chamado para a sucessão apostólica. Mas olha aí, que coisa. Mas é uma trajetória. Depois da cruzada. Então, veio a ordem franciscana secular, o ramo secular, a ordem terceira. Sim. Grupos de jovens, e aí cantando em missa. Então, minha vida inteira foi ligada à igreja. Entrei para o seminário com 19 anos, mas até 19 anos era só isso. Igreja, igreja, novenas e terços. Mas estando sempre na igreja, o senhor, a partir dos 15, 14, 13, já dizia que ia ser padre? Algumas pessoas diziam, e eu neguei até os 18 anos. Olha só. Não, não, não dá certo. Mas também não sabia o que ia fazer da vida. Eu sonhava em ser professor. Na verdade, eu acho que se eu não fosse sacerdote, eu me dedicaria o campo da educação. Sempre gostei. É tanto que lá em Jardim, eu dava aulas para as crianças, colegas que tinham dificuldade. Uma vez a professora faltou e eu assumi a sala de aula. Nesse período, fui elogiado pela direção da escola. Eu gostava muito. E aí, em 89, 88, procurei o padre José Adalto, de saudosa memória. Ele foi um dos grandes responsáveis para que eu fosse ao seminário. E então, a partir dele, a vocação, ela foi mais firmada. E foi ele que abriu a porta do seminário do Crato. Na época, era Dom Vicente, o bispo de Ossesano, e Dom Newton, o bispo auxiliar. Então, mas eu confesso que tinha muitas inquietações. A primeira frente de vocação, eu pensava em vida religiosa. Então, fiz contato com várias congregações. E uma delas, que eu gostava muito, os capuchinhos. Por influência de um padre, um freio chamado Frei Marcos, de Queiroz Câmara, que acompanhava a Ordem Terceira. Eu achava encantador o hábito franciscano. Então, é o primeiro pensamento. Mas sabe como foi que eu decidi? Fui dizer para o padre Adalto, padre Adalto, eu acho que eu vou ser frade. Não, você vai para a Diocese, vai ser diocesano, porque lá precisa mais. Então, minha vocação de diocesano, ela foi decidida pelo padre Paróquia. Bem prático, vai para lá. Eu acho que ele... Na época, muitos frades também, né? Sim, ele via a necessidade, deu certo, viu? E foi vontade de Deus, através dele, que eu pudesse estar na Diocese Crato. Eu apresento para você hoje um grande parceiro do Santo Flow, que é o Reveravit. Um produto revolucionário. Ele traz o Resveratrol, que é a molécula da longevidade. Além de mais três substâncias, é um produto que realmente vai te ajudar a retardar o envelhecimento. Cuidar da tua unha, do cabelo, da pele. Vai ficar tudo a cor mais linda do mundo. Olha, clica nesse link agora. Eu vou te explicar tudo bem direitinho. Ou então, clica direto no comentário fixo para comprar o produto. Agora, quer saber mais? Clica aqui e compra esse produto que vem fazendo um bem danado para muita gente. Reveravit. Vai lá, clica aqui. Vai lá.